O que fizeste por mim, nem ninguém faria Deste jeito para em casa pôr comida Minha heroína, amor da minha vida Tudo o que eu sinto é pra ti minha diva É pra ti minha diva Eu amo e eu não amarei Eu amo e eu não amarei Jamais te esquecerei Nem se eu tivesse amnesia Não há nada que me faça esquecer de você Dá reflexão, penso em você Quando abro os olhos, quero é te ver Nem a menina vai fazer esquecer Todos os momentos, você, você Minha diva, minha heroína Amor da minha vida Eu amo e eu não amarei Eu amo e eu não amarei Jamais te esquecerei Nem se eu tivesse amnesia Não há nada que me faça em casa Jamais esqueci Baby